Você tá curtindo o MQ do QT, gente Bandido, pega, 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 pega Dogue-me, Dogue-me Sassada, indecente, correnta, marrenta Ela me chamou, não tomou de costume Nunca me assumi, mas Como a salvagem vai ter o endereço Você já sabe, pode ficar à vontade Na base, maldade Esse é o MQ do QT, gente Pega o tomate aqui, depois de ti na sua cara Se pira a senhora, se pira a senhora Pega o tomate aqui, depois de ti na sua cara Se pira a senhora, se pira a senhora Se pira a senhora, se pira a senhora Pega o tomate aqui, depois de ti na sua cara Se pira a senhora, se pira a senhora Se pira a senhora, se pira a senhora Pega o tomate aqui, depois de ti na sua cara Se pira a senhora, se pira a senhora Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Isso aqui é pintado, já que o tom que mais chacente, Tudo melhor é a gente, o que eu não acredito. Olha, 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 olha. Tudo bem no horro da vida, Olha o esto me já vou, e estão de sentimento. Quer que eu me vejo aqui, Mas não temos nada, outra coisa não é fora, é que é pra mim irá vai. É, 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 é um pouquinho raízes, é um pouquinho pra mim, pra mim. É, é, é um pouquinho raízes, é um pouquinho pra mim, pra mim. Uma pra ela, uma pra ela, uma pra ela, uma pra ela. Um, 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 um. Um, 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 um.